Agora, falando nisso, você lembra do caso dos idosos que receberam vacinas de fabricantes diferentes? Pois então, veja aqui você. Um estudo realizado pelo Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Estado revelou quais as diferentes vacinas formaram anticorpos. Isso é muito importante. Então, balança, balança aí. Os resultados ainda são preliminares, mas confirmam o que já era esperado. Os idosos que receberam doses diferentes de vacinas contra a covid-19 formaram anticorpos. O estudo está sendo realizado pelo Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Sergipe. Quando o vírus real entrar em contato, essas pessoas têm capacidade de neutralizar esse vírus. No estado, foram registrados três casos de troca na hora da aplicação da segunda dose. Nos municípios de Aracaju, Aquidabã e Riachão do Dantas. O primeiro caso foi em Aracaju, no começo deste mês. E deixou a família da aposentada Maria dos Santos preocupada. Eles me disseram que ela poderia ter febre, poderia ter uma dor de cabeça. Então, eu fico perguntando hoje a ela, você está bem? Eu estou monitorizando ela aqui dentro da minha casa. Porque ela é uma pessoa diabética, ela é uma pessoa hipertensa. Apesar dos resultados satisfatórios, o professor Lisandro diz que os idosos continuam sendo monitorados. Claro que é uma resposta inicial. A gente vai acompanhar por três meses esses pacientes. Para no final desse estudo, chegar às conclusões que a gente já está vendo preliminares. Que sim, já formaram os anticorpos, já estão começando a ser protegidos pela vacina. A intercambialidade de vacinas, que é essa mistura de doses de diferentes fabricantes, vem sendo discutida em todo o mundo. Principalmente nesse momento onde há escassez para aplicação da segunda dose. No Brasil, o Ministério da Saúde não recomenda a mistura. Mas já há no país estudos sobre a eficácia desse procedimento. Inclusive a Fiocruz tem um projeto sendo desenvolvido no Amazonas, no estado do Amazonas, para fazer exatamente isso. Misturar a primeira dose de uma vacina, a segunda dose de outra, outro laboratório. E os resultados são bem promissores. O término dessa pesquisa agora é em maio. Lisandro reforça a importância da segunda dose para a proteção contra o vírus. A pessoa que recebeu a primeira dose, basicamente ela foi apresentada para o antígeno, que é o corpo estranho. Que é a partícula do vírus, ou no caso da Coronavac, o vírus inativado. O corpo é apresentado. A segunda dose, que a gente chama dose de reforço, ela fortalece a formação dos anticorpos neutralizantes. Ele também destaca que em Sergipe, dois municípios vão realizar testes com a população vacinada. Nós fechamos parceria com o município de Itabaiana, para a pesquisa de anticorpos neutralizantes, e com o município de Capela, que já está com o fechamento dessa parceria muito mais avançado, para que a gente possa, então, nos vacinados, verificar a presença desses anticorpos. Então, vamos lá.